Professora, muito obrigada. Muito obrigada pela delicadeza. Eu acho que falar de consciência histórica é trilhar um caminho de escolhas e de coragem para ser dialógico. De se perguntar o tempo todo quem eu sou na fila do pão. Quem eu sou dentro da sala de aula é o que eu quero ser e o que eu quero para quem está do lado de lá. Então, eu acho que essa perspectiva de consciência histórica traz isso. Não é só a consciência do aluno, mas também a nossa. De que lugar eu falo? Quais são as minhas escolhas? Quais são as escolhas das minhas falas? E pensando nos estudantes, nos estagiários que estão apresentando o seu seminário final, eu tenho certeza que, se não todos, mas a grande maioria deles pensou o que estava fazendo na sala de aula e por que escolheu determinado tipo de fonte. E por que escolheu determinado tipo de fonte? penso que dentro dessa... E aí eu falo, a grande maioria dos meus estagiários optou conscientemente pelo caminho de Rizin, escolher a consciência histórica. e eu espero que essa seja uma reflexão que os acompanhe no processo diário do ser professor. para além de quem eu sou na fila do pão, pensar sempre quem eu sou na sala de aula. E eu acho que dentro dessa lógica de consciência histórica, eu brinco sempre com meus alunos, eu estava falando ontem com o Rafael, acho que algo dessas perguntas, dessa percepção de identidade do eu e do outro, dessa pluralidade, como é que a gente constrói isso? E é um desafio cotidiano. Eu tenho colegas com quase 30 anos de sala de aula que falam o seguinte, todos os dias eu entro em sala com medo. E aí a gente lembra da trajetória, e aí imagina o tamanho do medo dos alunos também, porque que tipo de teoria eu vou aplicar e coisa e tal. Mas dentro dessa perspectiva de consciência histórica, eu só queria lembrar a pergunta que a gente sempre faz, que é quando eu saio da sala de aula, eu gostaria de ter tido essa aula, no sentido de que esteja consciente daquilo que você fez, das escolhas que você fez para estar lá, da teoria, da pesquisa, e o que se contribui para fazer com que o aluno, disse o que você falou, seja protagonista da construção. E eu acho que, sobretudo, de uma educação mais humanista, que eu acredito que sem valores, que não basta, como a gente ouve em algum momento contar história, mas entendê-la dentro dessa construção, não só dialógica com o professor e o aluno, mas com o eu e o outro lá do lado de fora. Porque cada vez a gente vê mais o avanço dos extremismos e como a gente pode dialogar com diferentes identidades, não dentro de uma perspectiva saudosista, mas de agora, de construção constante. não é bem uma pergunta que eu fiz, mas é um agradecimento. Obrigada. É um agradecimento. Está aberta a sessão para perguntas. Ok? Rafael? Marília, muito obrigado. Já estou com medo. Muito legal mesmo a reflexão e a pesquisa também. Queria te perguntar, porque me chamou muita atenção a resposta dos professores, especialmente aquela fala, uma das professoras que, mas apareceu em mais de um, essa ideia de Portugal grandioso, parece que isso é recorrente em Portugal, essa saudade do tempo de que Portugal era grande, ou essa ideia de que Portugal foi grandioso, que hoje nós não somos mais. e os professores de histórias imbuídos também dessa cultura nacional. Mas é impressionante, a fala, essa fala me lembrou muito o que o Hitler fala no Maykampf, que o Hitler diz assim, que o melhor professor, o professor que ele mais gostava era o professor de história. Nenhum historiador gosta de falar isso, mas o Hitler, ele diz, a melhor matéria é a história, a que eu mais gosto, e o melhor professor é o professor de história. E o professor de história, ele diz, ele era bom justamente porque ele nos fazia, acessava a nossa sensibilidade, nós jovens, para entender que a Alemanha já foi grandiosa, e que agora nós estamos passando por essa humilhação, e nós não deveríamos, nós temos que voltar a ser grande. Então, me parece um tipo de estrutura de pensamento histórico extremamente perigoso. E eu me lembro, em 2011, quando você apresentou lá em Portugal, e a gente discutiu depois, que eu achava assim, mas essa coisa da consciência nacional, dessa identidade nacional, ela está funcionando em Portugal, mas no Brasil isso não existe. A gente discutiu isso, vamos fazer esse teste. No Brasil, essa ideia da identidade nacional, ela já se... Ela foi rompida. Em 2011, isso, eu estava defendendo isso. Quando em 2013 explode as manifestações, e vem uma onda tentando, de coxinha, substituindo as primeiras manifestações pelo transporte, com um monte de causas, não sabia nem muito o que nós estamos lutando, daqui uma insatisfação difusa, generalizada, mas o que essa classe média vai buscar para unir a identidade nacional, a bandeira do Brasil, o hino nacional? Quer dizer, como a nação, a construção da identidade nacional, o lado do 19, continua, recorrentemente ainda é retomada, ou mesmo na revolta dos caminhoneiros, que no final, quando o exército veio eliminar a manifestação dos caminhoneiros, os caminhoneiros, tinha caminhoneiros falando assim, eu nunca mais vou levantar essa bandeira, eu nunca mais canto esse hino, e apontando o dedo para o pessoal que defendeu a intervenção militar, vamos chamar os militares, que os militares estão vindo, e os militares, para que eles estão vindo? É contra a gente. Mas uma decepção profunda, porque, na verdade, ali era um símbolo de nós, brasileiros, de luta, inclusive. Mas a minha pergunta era o quê? Você acha que existe... Você acha que pode haver um limite? Eu entendo que... Então, quer dizer, essa ideia da interculturalidade, do Husson, é muito importante para superar essa centralidade desses discursos muito autocentrados. Mas parece que existem determinadas culturas, porque, para o Husson, parece que é uma fundação essa auto... A identidade é autocentrada, ela parte desse eu, e ela atribui valores negativos ao outro, ou valores em relação a nós, sempre a nós, normalmente negativo ao outro, positivos ao nós. Mas me parece que as sociedades que foram colonizadas, elas tendem a entender o nós como negativo e o outro como positivo. Dando um exemplo. Embora tenha essa retomada do orgulho nacional, de ser brasileiro, ele ainda é um orgulho vira-lata, ele ainda é um orgulho, sabe, que ainda crê no outro, querendo se inspirar nos Estados Unidos, nas sociedades civilizadas, nos países civilizados. Nós temos que fazer o Brasil ser iguais a eles. E a nossa história, diferente de Portugal, essa consciência de que Portugal foi grandioso, a nossa ideia é que todos os fatos da história do Brasil foram um fracasso, uma grande piada. Tudo o que aconteceu no Brasil foi vergonhoso. A nossa independência foi ridícula, tudo foi ridículo no Brasil. Então, é uma cultura nacional de auto-desprezo. A minha pergunta seria, será que não há um limite nessa estrutura do pensamento do Huyzen em relação a fundar a identidade sempre autocentrada? Só para dar um outro último exemplo. Os javaé, que colocam o branco no interior da sua narrativa de origem, como igual. é uma narrativa não auto-centrada. O branco e o índio são uma narrativa não etnocêntrica mesmo, é uma narrativa que valoriza o branco não como melhor, mas também não como pior, como fazendo parte da nossa origem. Aquilo que o Huyzen está buscando, essa narrativa não etnocêntrica, muitos povos indígenas já têm como. As narrativas originárias já são não etnocêntricas. Então, será que querer colocar uma fundação? Entender? Culturalmente é uma coisa, as identidades, as narrativas. Agora, querer achar que há uma fundação, a identidade sempre se constrói a partir da auto-centralidade, talvez seja um problema. Eu queria saber o que você pensa disso. Obrigado. Bom dia, professora. Parabéns pela fala. Eu coloco três pontinhos, vou ver se reformulo uma questão em cima das três perspectivas, das três apontes. A primeira coisa é que você pincelou alguns pontos aí, não foi exatamente no slide específico, sobre crítica. Então, a primeira coisa é a questão da crítica, aí eu vou formular depois. Uma terceira coisa, desculpa, uma segunda coisa é sobre a ideia, na verdade, desdobrando, na verdade, a ideia da crítica, o limite da crítica. E por que eu estou pensando isso? porque recente, meio que repetindo o que eu falei ontem, na última, minha questão ontem com a Dolinha, os últimos fatos de natureza política do Brasil e o background que está posto aí, deu a entender para a gente que a crítica, a minha preocupação, esse é o terceiro ponto que eu queria falar, como que a gente forma um professor crítico? Essa é a pergunta. Aí eu quero desdobrar para você entender o que eu estou querendo perguntar. Por que? Se você pega os fatos de natureza política do Brasil mais recente, você percebe que um grupo, em especial o grupo verde e amarelo, tem uma crítica muito forte acerca das coisas vermelhas que aconteceram, ou percebem que aconteceram no Brasil. entretanto, eles têm uma facilidade de relevar, de colocar em segundo plano, as coisas aparentemente ruins que os verde e amarelo fizeram ao longo de muitos anos no Brasil, de muitos séculos, de muitas décadas. Então, pensando que é muito relativizada essa ideia de ser crítico, do que é uma formação crítica, a pergunta é como que a gente forma um professor crítico que não é um crítico só do verde e amarelo ou um crítico só do vermelho, um crítico em si. Eu tenho colocado essa preocupação porque frequentemente eu percebo que a crítica é muito nessa perspectiva. O que eu defendo não tem nada de errado, o errado é que o outro defende e vice-versa. Então, como que a gente faz uma crítica, sei lá, mais genética, mais ontogênica, enfim, em si, que a gente se desvencide desses particularismos e, de fato, dê uma autonomia de crítica nessa formação do professor. É isso. Espero que eu tenha conseguido falar e tornar legível. Eu pesquisei no mestrado 60 alunos em Goiás a respeito da consciência histórica. E, no final, eu chego à conclusão que eles têm uma consciência histórica tradicional e exemplar. Depois disso, eu fiquei curioso e aí eu investiguei 13 professores de história que trabalham com história no ensino fundamental e eu chego também à conclusão que os professores que ensinam os alunos no interior de Goiás, lá bem no interior, também têm a consciência histórica tradicional e exemplar. E aí, quando eu vejo desde ontem o professor Raimundo questionando essa dificuldade que o brasileiro tem de romper com a tradição de romper e ele indagando de como nós vamos criar essa consciência crítica ou genética, usando as categorias do Heusen, isso também me instiga muito, porque eu trabalho com formação de professores e eu vejo os meus alunos com essa dificuldade de como a gente conseguir superar aquilo que os usos públicos da história no Brasil faz com mais facilidade do que nós fazemos na sala de aula. Eu acredito que os usos públicos da história no Brasil, na mídia, na internet, no YouTube, eles competem com a gente de maneira absurdamente mais competente do que o que nós fazemos na sala de aula. E eu fico me perguntando, se o professor que está na sala de aula não tem, se ele próprio não consegue ter uma consciência crítica e nem genética, como é que ele vai conseguir despertar isso nos alunos? Como é que ele vai ser esse professor, Rafael, que o Hitler teve? como ele vai conseguir fazer isso que você conseguiu fazer com muitos de nós e algumas falas que eu assisti do professor Rafael, eu saí da fala totalmente empolgado. Por quê? Porque alguma coisa foi despertada, alguma sensibilidade me tirou daquela ideia de querer romper com a tradição ou com a história exemplar. mas é um desafio muito grande que a gente tem no Brasil. E se você pega todos os trabalhos sobre consciência histórica no Brasil, ninguém, eu desconheço um trabalho que conseguiu perceber que em algum lugar existe essa consciência crítica e genética produzida pela escola da forma como ela está estabelecida no Brasil hoje. Bem, eu bem me parecia que isto não ia ser fácil. ou seja, debater estes temas é sempre desafiador. Eu parece-me que quando faziam as perguntas estavam a dar as próprias respostas, pelo menos na minha perspectiva. Ou seja, fico entristecida, Rafael, que não tenhas razão. Em 2011, quando nós debatíamos e referias que esta identidade nacional, fundacional não existia no Brasil. Agora, pelos vistos, existe. Ou seja, ela sempre existiu. E aí, nós voltamos a uma das circunstâncias que para mim são fundacionais, que são base, que é a investigação. A investigação das ideias. E quando o Max, eu vou responder a todos numa só fala. Quando o Max falava que fez a investigação nos alunos e depois nos professores e o que surge é uma consciência mais numa lógica tradicional, exemplar, é isso que se tem visto um pouco por todo o mundo. No caso português, como eu vos dizia, aquilo que nós também observamos é que a grande maioria estava no tradicional, exemplar, principalmente no exemplar, não tanto no tradicional, mas no exemplar. E tínhamos ali um ou outro professor que fazia alguns aportes para uma consciência histórica ontogenética. E onde é que eu acho que nós podemos pensar acerca destas questões? E pensando aqui também no professor Raimundo. Se é o professor Raimundo, depois... Reparem quando nós estamos a falar, e eu voltei aqui à matriz do Rius, quanto às perguntas, todas elas encaminham que nós estamos aqui ao nível da praxis. Ou seja, quer os nossos alunos do fundamental e médium, quer os nossos professores, dá a sensação que eles estão, na grande maioria das vezes, aqui neste domínio da vida prática. O que é que isto significa? Significa que nós não temos promovido tarefas que os façam, que os façam desafiar cognitivamente e que possam passar para este outro nível, para o nível do domínio do conhecimento. E isto é um perigo. E é um perigo porque se nós ficamos só aqui no domínio da praxis, nós temos o quê? Temos estratégias pragmáticas e políticas. E quando vamos para o político, então surge o Hitler a justificar com a história um determinado tipo de questões. O bom professor de história que o Hitler tanto gostava da grandiosidade da Alemanha, obviamente que também estava a lidar com uma lógica de consciência histórica tradicional e exemplar. Também estava aí, porque se não, não poderia fazer esta alusão da grandiosidade da Alemanha. Porque esta lógica restritiva do eu grandioso e o outro menos grandioso, que é para não dizer outras coisas, é muito tradicional. Houve um estudo feito na Europa, mas que também incluiu países como o Israel, que é o Youth and History, que foi coordenado pelo professor Bodo Bamborris, e que ele mostra realmente que sociedades em que existe uma forte componente religiosa e muito assente em tradição, demonstra ao nível dos alunos e dos professores uma consciência histórica tradicional e exemplar. Agora, vocês fazem-me uma pergunta fantástica. como é que eu formo um professor crítico? Se eu soubesse estava milionária e eu gostava de estar milionária. Ok? Era bom. Não era só para mim, mas era bom. Era muito bom. Para mim, para os outros. O que é que eu posso aqui trazer? O que é que eu penso acerca desse assunto? O que é que eu estou a pensar neste momento? Porque pode-me acontecer como aconteceu ao Rafael. Daqui a sete anos digo outra coisa. Neste momento, aquilo que eu penso é que nós realmente temos que atender aqui ao que o Riusen nos fala. Desculpem, saltei aqui. Àquilo que o Riusen nos fala parece-me muito importante. Esta questão das carências de orientação, as necessidades que nós temos. Necessidades que nós temos qualquer um, seja futuro professor, aluno para futuro professor, quer seja os alunos da sala d'água. O que é que nos está a fazer falta para compreender o presente e o que é que nos está a fazer falta para estes horizontes de expectativa? Isto parece-me o primeiro caminho. Isto porquê? Porque se eu desafiar estas ideias, estas carências, e quando eu falo em desafiar é mas é mesmo isso ou será outra coisa? Tens este caminho, tens este outro caminho. Aquilo que me dizias de que todos, o verde e amarelo, relevam determinadas questões e empolgam outras questões. Isto é sinal que a multiperspectiva, as diferentes narrativas históricas, que aquilo que tem inerentes a si próprias é uma interpretação das próprias fontes com a construção de uma explicação, não está a ser confrontada. eu sigo a minha narrativa do passado, eu interpelei o passado de determinada forma e por isso mesmo eu construí uma explicação e não estou a fazer o confronto da narrativa do outro. Mais uma vez eu estou autocentrado. Mais uma vez é o eu, o nós. E não estou a atender ou não eu e ou não nós. Eu não estou a fazer a crítica mútua das multiperspectivas. Eu creio que se estamos a pensar num professor crítico, num professor reflexivo, ele tem que debater, refletir acerca das várias e não só são duas, são várias. E debater porquê? Porque eu costumo brincar com os meus alunos, quer pequenos, quer maiores, costumo dizer é que a opinião qualquer cão, qualquer gato tem. agora, a validade da explicação que é uma característica inerente à própria narrativa e à própria argumentação é distinta. E se realmente eu fizesse um trabalho sistemático, intencional, não é porque surge, eu vou fazer isto por estas razões, aquelas e as outras, talvez aí nós possamos contribuir para essa questão deste professor crítico. E neste caso concreto, fazia aqui outra vez a passagem para aquilo que o que o Rafael falava. Será que há um limite para essa identidade? Eu acho que tu deste a resposta, Rafael, isto por uma razão. Se tu pensares, o que o Ruizinho diz é que frequentemente nós definimos a nossa identidade pelo eu, o nós, o não eu, o não nós, o autocentrado e o etnocentrismo. Mas que é preciso procurarmos o que nos une. Este é o desafio. E se nós procuramos o que nos une, então aí nós já estamos a caminhar para que este limite do autocentrado e do etnocêntrico desapareça ou atenua. Ou seja, quando eu penso na minha identidade não apenas fixada nesta distinção, mas uma identidade que também procura o que é comum, o que une, eu estou a dar o salto desta identidade autocentrada. E tal, e eu não conheço, mas seria o lance do répto, investiga. essas questões que tu referiste relativamente à forma como os índios veem e como incluem o outro na sua própria narrativa. Seria interessante pedir-lhes, oralmente, o que seja, que façam, imagina, fazem um espaço temporal que contem a história, a sua história e do seu povo durante esses anos. E vamos ver o que surge. Uma narrativa aberta. ontem a Dalinha falava na narrativa autobiográfica. Pronto. Que seja uma narrativa aberta. Eu acho que as perguntas com resposta aberta dão-nos muita coisa, porque não gostaste de olhar pelos teus olhos. Quando tu pões lá a opção de resposta, são os teus olhos que estão a dizer o que é que o olho o outro vê. Mas faz essa pergunta. Podia ser muito interessante. Vamos conversar. Pode ser que aí tínhamos alguma circunstância para ver. E portanto, Max, relativamente à questão como vamos criar essa consciência crítica ontogenética, eu creio que tem a ver com irmos, e todas estas respostas acabam por ir por aí, utilizarmos cada vez mais a metódica da ciência histórica. E reparem, a crítica da fonte histórica, a interpretação da fonte histórica, é útil, é útil, é muito útil para o nosso presente. E se eu realmente lidar com a multiperspetiva, com a validade de explicações e com esta crítica da própria fonte histórica, pode ser, não sei se soubesse que estava milionária, pode ser que o caminho seja outro e que nós possamos fazer com que exista aqui um outro caminho, um outro tipo de professor que depois influenciará os nossos alunos. Meu nome é Fabrícia, a minha pergunta é a seguinte, como lidar com a questão institucional? Por exemplo, nós estamos vivendo um período em que a questão da escola sem partido, tudo isso. O que eu penso é que o governo, a maioria dos governos, como a senhora disse, eles gostam muito de passar da história justamente para legitimar o presente deles. Beleza. Mas o que eu tenho para pensar é que eles pensam mais na história tradicional e exemplar, e que é isso que eles propagam. E a BNCC, tudo isso, tende a desenvolver nesse caminho. Como o professor e o estudante lidar com isso na sala de aula, tendo o risco, às vezes, de perder o emprego se ele lidar com a história genética ou crítica? Essa é a minha pergunta. O tal pensar historicamente. Porque, assim, como disse Santo Agostinho, se ninguém me perguntar o que é pensar historicamente, eu sei, mas se alguém me perguntar para explicar o que é pensar historicamente, e eu estou pensando na questão de formar o professor, como que eu formo esse profissional para saber, porque, não sei se você percebeu nesses últimos dias nossos aqui, eu acho que a angústia é uma só. A história está nos escapando, está vazando aqui entre os dedos, na contemporaneidade do Brasil. E isso, a gente percebe aqui nas falas que é uma angústia presente no nosso... Nós estamos sendo atacados na contemporaneidade por vários ângulos, mas, neste momento, a história foi escolhida como o alvo principal para receber todos os tipos de ataques. Então, nós estamos sendo questionados em tudo que nós fazemos, nos métodos, nos procedimentos, nas práticas, em tudo. Então, não é mais carência de orientação histórica, é carência, ponto, e carência de tudo. Então, esse pensar histórico, até ontem, quer dizer, até recentemente, se achava que estava tudo muito tranquilo, a explicação histórica, o que era o pensar histórico. Mas hoje, evaporou-se, virou fumaça. Vamos ter que refundar o que é essas bases de uma explicação do processo, da existência humana no mundo, que a gente chama popularmente de história. Então, o que é esse pensar histórico? quer dizer, que racionalidade, que faculdades podemos recobrar desse momento? Falando, acho, do mundo, mas pontualmente nosso aqui do Brasil. Obrigado. Ora bem, Salvícia, certo? Professor Salvício? Como é que se chama? Fabrício, desculpa, não percebi. Eu não gosto de chamar nomes às pessoas. Fabrício, uma das coisas que, essa é uma grande preocupação de todos nós. Porque, por muito que nós queremos mudar o mundo, e o professor de História quer sempre contribuir para mudar o mundo, também tem que prestar contas. E, portanto, a questão institucional é importante. E, como disseste, e muito bem, há uma questão de praxis na vida, porque há contas para pagar no fim do mês, e eu posso querer mudar o mundo, mas eu tenho que ganhar o meu salário para sobreviver. Agora, eu fui buscar isto por uma razão. A nossa disciplina chama-se História. Ela assenta, mais uma vez, eu peço que me vou estar sempre a repetir, ela assenta, na minha ótica, em três operações fundamentais. Interpretar a fonte histórica criticamente, porque só pode ser criticamente. Eu não posso pensar que a fonte histórica, eu olho para ela e vejo o passado, como um espelho, ou como uma máquina do tempo, em que eu pego, vou ver um edifício, logo à tarde temos a Helena para falar do património, e o património não é só edificado, mas pronto. Eu não olho para uma fonte, entro numa máquina do tempo e vejo o filme a passar. eu tenho que reconstruir essa ação humana, mas eu, em termos de filosofia, não preciso explicar nada disto, vocês sabem muito bem. Então, eu tenho que fazer crítica da fonte, isso é inerente à ciência histórica. Para além disso, eu tenho que fazer a compreensão, a compreensão e a explicação dessa mesma realidade humana, essa é uma outra operação cognitiva. E, finalmente, eu tenho que fazer a comunicação histórica. Ora, se isto é inerente à nossa ciência histórica, eu, em sala de aula, tenho sempre que lidar com algo que se chama multiperspetiva. Eu, em sala de aula, se estou a fazer o meu trabalho enquanto professor de história, enquanto historiador professor, como dizia ontem a professora de aulinha, eu tenho que trabalhar as diferentes explicações, sem fazer explicitamente um juízo de valor, mas colocar os alunos a olhar para essas diferentes explicações, a questionarem essas diferentes explicações e a chegarem a uma conclusão. E aí, não é o professor de história que está a dizer se o caminho é verde e amarelo ou se o caminho é vermelho. o professor de história não está a dizer qual é o caminho, vai dizer existe este caminho, existe este caminho, existe este caminho, vamos lá fazer perguntas aos caminhos e depois vamos chegar a conclusões. Isto é algo que é inerente à tua, à minha profissão enquanto historiador professor. e se eu não estiver a fazer juízos de valor, porque esta questão dos juízos de valor é muito complicada, porque senão caímos naquilo que dizia o professor Raymond há pouco. Os vermelhos fazem um juízo de valor, os verdes e amarelos fazem um juízo de valor e ficamos aqui, certo? Fazemos aqui questões que têm a ver com explicações que permitam-me pessoais. e o que nós queremos é ser o mais abrangentes possíveis nessa compreensão. Portanto, se for esta a perspectiva, não é o professor de História que na sala de aula vai ser filmado a dizer isto ou aquilo, o professor de História só mostrou os caminhos, os alunos chegaram às suas conclusões. Então, aí não há indoutrinação, seja ela qual for. Porque como dizia o professor Pedro Miralas, nós não estamos numa escola sem partido, nós estamos numa escola de um partido. Porque a escola sem partido está a ser defendida por uma facção. Então, Fabrício, está a ser entendível? Portanto, em termos de questão institucional, se é professor de História e se está a ensinar História, tem que lidar com multiplerspetiva, com explicação plural. Professor, Rafael, não faça mais perguntas difíceis. só para diferenciar que o que você está falando é as perspectivas científicas, não opiniões ou ficar colocando, então vou mostrar a versão da direita, a versão da esquerda, não é isso, o ponto de vista do historiador, ele é multiperspectivado, mas a partir desse método, não essas narrativas que foram, só para não parecer que você está falando a mesma coisa. A questão, pois, é que a política gosta muito de se apropriar de algumas das nossas expressões para depois legitimar opções. É muito importante que nós tenhamos claro o que é que é opinião, o que é que é ponto de vista e o que é que é perspectiva. Ok? A opinião, o senhor do Uber tem a sua opinião. Como eu disse há pouco, qualquer cão e gato tem opinião e eu gosto muito de cães e de gatos. Isso é uma opinião. Opinião vale o que vale. É uma opinião. Um ponto de vista, eu já estou a ficar num determinado, eu digo claramente de onde é que eu estou a tecer a minha narrativa. O verde e amarelo tem-se de uma forma, o vermelho tem-se de outra forma, o azul deve ser de outra e o arco-íris deve ser de outra e o negro, o cor preto, deve ser de outra. Então, aí eu estou num ponto de vista. Eu estou a analisar a realidade a partir de um ponto de vista, como um ponto de vista em que eu estou a olhar. Quando eu falo em perspectiva, estou a falar na perspectiva histórica, eu estou a falar uma perspectiva que naturalmente é multiperspetivada porque o historiador não é, nem tem de ser, nem deve ser neutral e imparcial. Porque, então, não era um ser humano. Era uma coisa qualquer, mas não era um ser humano. E aí, quando eu falo no debate da multiperspetiva, perspectiva histórica, científica, construída na crítica da fonte, na compreensão e na forma de comunicação. Não a narrativa do militar, a narrativa do verde e amarelo, a narrativa do vermelho. Não. Porque isso é um ponto de vista. Não é historiografia. Não é história. E falar disto porquê? se nós nos focarmos só no conteúdo substantivo, nas histórias da história, aí ela pode ser, as nossas opções, as nossas opções são sempre ideológicas, entendendo eu aqui o ideológico com as ideias que eu tenho e não necessariamente em doutrinamento ou o que quer que seja. As nossas opções de conteúdo substantivo têm sempre ideias por detrás. e se eu na escola só me focar no conteúdo substantivo, eu só vou estar a dar parte daquilo que a ciência histórica pode fazer aos meus alunos. E então, muitas das vezes, o que é que eu estou a mostrar? Exemplos de ação que eu selecionei. Quando eu digo, quando eu, eu e a educação histórica, não sou eu sozinha, obviamente, quando esta linha diz que é necessário este trabalho entre o conhecimento factual substantivo e o meta histórico, o conjugar, tem a ver com se eu vou abordar eu não queria ir para um tema tenso, queria ir para uma coisa mais... Se eu vou abordar as questões relacionadas vai para um tema tenso. as questões relacionadas com a independência do Brasil e há pouco o professor Rafael dizia que existe aqui não a ideia de ser grandiosa a história do Brasil e em Portugal existe essa lógica, pode ser muito interessante eu ver como é que um historiador português fala da independência do Brasil e como é que um historiador brasileiro fala da independência do Brasil e como é que um historiador de outra nacionalidade fala acerca da independência do Brasil e ao fazer isto eu estou a trabalhar o conteúdo substantivo independência do Brasil porque provavelmente faz parte da da BSC da base comum BNCC da base nacional comum de currículo portanto eu estou a cumprir o conteúdo substantivo e em simultâneo estou a fazer aquilo que a história que a história me diz a ciência histórica me diz para fazer que é o cruzamento das multiperspetivas e eu não estou a dizer aos alunos que estamos a trabalhar com multiperspetivas que é um conceito da filosofia da história não vou dar nenhum eu não vou transmitir nada disto eu estou a fazê-lo implicitamente e se eu faço isto eu estou a ser um historiador professor e institucionalmente fico protegido ok Fabrício e sim todos nós temos esse tipo de problemas eu trabalhei num colégio católico por isso imagina tá e dá para sobreviver e dá para sobreviver e dá para não te traires é preciso há um ditado em Portugal que diz que a palha qualquer burra come é preciso saber dar-lhe ok Fabrício Raimundo gostou Raimundo está proibido de fazer mais questões estou a brincar obviamente estou a brincar são perguntas difíceis ou melhor as perguntas não são difíceis a resposta é difícil relativamente ao pensar historicamente eu vou-me repetir pensar historicamente tem a ver com esta sofisticação com onde é que eu estou a agir como é que eu estou a construir a história a que nível como é que eu faço a minha crítica da fonte como é que eu faço a minha explicação em que é que eu afundamento como é que eu teço as relações para criar essa explicação e como é que eu faço a comunicação dessa circunstância e este pensar historicamente se tem isto em mente se tem esta se partilha esta ideia eu posso mais uma vez estar a pensar historicamente aqui numa estratégia pragmática e numa lógica política apenas ou posso através da reflexão através do tal criticismo mútuo das diferentes explicações caminhar para uma lógica de produção de conhecimento de reflexão e passar para uma reflexão teórica eu acredito que este caminho é passível de ser feito mas parece-me que muitas vezes na formação de professores e digo parece-me porque não fiz nenhum estudo nesse campo nós esquecemos-nos ou não temos por vezes não estamos tão atentos e não fazemos o levantamento destas carências das carências concretas dos nossos professores aquilo que Fabrício há pouco perguntou mas como é que eu faço na escola isto é tudo muito bonito a professora está aí a dizer umas coisas mas eu tenho que sobreviver eu tenho que ganhar dinheiro e eu tenho que então como é que eu faço eu creio que nós temos que pensar muito em na formação de professores nós partimos exatamente do que nas primeiras aulas o que é que nós fazemos com os nossos futuros professores nós realmente indagamos ou interpelamos para perceber o que é que eles sentem carência ou nós achamos que já sabemos qual é o caminho e por isso seguimos por ali fora depois quando nós promovemos a reflexão e há muitas formas de promover a reflexão e algumas eu não sei para que é que eles estão a refletir porque se não houver orientação de reflexão é bom refletir sobre o sol que é mais bonito quando nós fazemos essa reflexão orientámos-la e ao orientar essa reflexão dos alunos escolhemos ou temos em mente as nossas próprias intenções e as nossas opções em termos de teoria conjugam-se com aquilo que nós queremos relativamente a este profissional futuro professor eu creio que nós temos que pensar acerca disto e este este e se pensarmos acerca disto mais uma vez nós voltamos ao início eu estou só no parte pragmática ou não a próprio método da história a metódica da história da história ciência histórica acaba por nos dar pistas de como formar criticamente este profissional historicamente complexo este pensar historicamente complexo única coisa que posso dizer Raimundo professor Raimundo eu já fiz essa pergunta aos meus alunos o que é que era pensar historicamente aos meus professores e aquilo que surgiu é mais uma vez a preocupação de pensar historicamente o que é que era pensar historicamente eles ficam sempre na parte tradicional e exemplar a maior parte das respostas são essas tenho de um ou outro aluno que já dá outro tipo de resposta mas a maior parte são essas aquilo que eu tenho esperança é que daqui a minha ideia é fazer isto longitudinalmente ou seja eu fiz agora em setembro quero fazer em janeiro depois volto a fazer em julho depois para o ano volto a fazer e eu espero espero acredito que as ideias evoluam com a formação porque se não evoluírem eu vou ficar muito triste e vou dizer mas o que é que andas estou a fazer Marilê não estás a fazer evoluir por isso não tenho resposta Raimundo mas parece-me ter por aqui essa angústia nossa é porque de onde está vindo o ataque para a história para os historiadores para o nosso campo é exatamente da parcela da sociedade brasileira que mais teve acesso ao saber histórico que é esse ensinado de aula pois mas um saber histórico centrado no substantivo um saber histórico centrado no exemplo na história que a história conta e não um saber histórico saber fazer história que não tenha que não tenham atenção como é que se constrói a história porque se tivessem atenção como se constrói a história se ele tivesse aquela questão dos conceitos metahistóricos desenvolvidos então teríamos um outro tipo de perfil de ideias porque ir buscar exemplos serve para justificar tudo o bom o mau mais ou menos mas quando nós pensamos historicamente que além do substante que vai muito para além do substantivo ele até está mais ancorado no meta histórico então aí e é só aí que eu sou e eu detesto esta palavra historicamente competente porque eu sei trabalhar com a história eu sei construir história e eu não e não sei apenas história não vos entende? porque eu posso saber muita história e o saber muita história pode justificar tudo agora saber construir história ser competente a pensar historicamente não vai só para os exemplos vai para lá disso e ao ir para lá disso acho que vai no caminho do professor crítico e do professor ontogenético na linha do Risa e podemos conversar sempre que quiserem mas agora talvez seja melhor avançar professora Marília muito obrigada pela explanação pela disponibilidade em trazer essas reflexões num momento que a gente acho que tem um aumento da consciência histórica de quem somos nós dentro e fora de sala de aula nesse momento de ataques que o historiador de modo geral sofre eu gostaria de agradecer a plateia que permaneceu conosco até agora e damos encerrada essa mesa porque nós vamos continuar as atividades agora com os seminários de apresentação ok muito obrigada a todos muito obrigada professora muito obrigada 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 obrigada